Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Márcia Felipe ficou bastante revoltada e rasgou o verbo entrando assim na confusão de Mara Pavanelli com seus ex-sócios Também vou mostrar pra vocês que Mara Pavanelli apareceu bastante chateada chorando bastante em seus stories mais uma vez e fez um longo desabafo Vocês lembram de Tato Sancho? A pessoa que Mara Pavanelli acabou falando no primeiro desabafo? Pois é, ele acabou vindo a público e rebatendo as acusações de Mara Pavanelli Mas antes de eu dar o conteúdo, eu gostaria de deixar aqui pra vocês um trechinho da nova música de trabalho do cantor Gilmário Mendes Ele que lançou essa música recentemente e vem colhendo bons frutos O nome da faixa é Gangue do Vaqueiro no Paredão O clipe contou com uma super produção e com dois dias de lançamento já somam milhares de visualizações aqui no seu canal no YouTube Pois é, rapaziada, vale muito a pena você ir lá e conferir essa nova música de trabalho de Gilmário Mendes A música tá muito top e com certeza você vai gostar muito dela Como falei pra vocês anteriormente dessa vez vamos voltar a falar sobre o caso de Mara Pavanelli Se você acompanha o canal Emerson Weasley sabe que mais cedo eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que a cantora tinha usado o seu Instagram e feito um longo desabafo onde segunda mesma estava com sua família no shopping e deixou o carro no estacionamento quando ela voltou o carro não estava mais no local foi aí que ela puxou nas câmeras de segurança do shopping e percebeu alguém que trabalha ali para o seu ex-sócio que foi lá e pegou o carro ela acabou fazendo esse longo desabafo e esse caso repercutiu bastante nas redes sociais inúmeros cantores de forró sertanejo também entraram nessa situação e mostraram apoio aí a Mara Pavanelli ela acabou fazendo mais um outro desabafo chorando bastante muito emocionante esse momento assim que ela fala vou deixar aqui pra vocês Oi gente, boa noite falar com vocês aqui nos stories rapidinho eu passei o dia hoje todinho off tinha muita coisa pra resolver no escritório e tal só que infelizmente eu não consegui e estava procurando a melhor forma de comunicar a vocês o acontecido, né? porque eu acho que essa pessoa eu não quero mal de ninguém e nunca quis o que era de outras pessoas eu sempre só quis o que era meu e o que é meu, né? mas eu achei uma falta de respeito com o meu filho que ficou hoje o dia todo entrando lá no quarto perguntando mamãe a senhora conseguiu pegar minha mochila? mamãe, como é que eu vou pra escola agora? eu vou botar aqui outras histórias pra vocês eu não queria eu não queria me expor dessa forma, né? mas infelizmente eu me senti na obrigação de fazer isso porque foi tenso constrangedor eu já recebi mensagem no meu Instagram de pessoas que estavam lá ao lado de quando a gente saiu é do local onde a gente estava e disse assim eu vi tudo que espero que tudo que tudo se resolva eu não gosto desse tipo de coisa de vir na internet e relatar uma coisa que não é mas só que infelizmente não deu e eu ver meu filho daquele jeito levantando daquele canteiro me abraçando foi foi bem tenso foi bem tenso vou passar por outras histórias aqui peço até desculpa a vocês meus fãs que esperavam uma postagem minha de alguma coisa sobre o meu trabalho mas infelizmente dessa vez não foi e eu tô aqui só tentando continuar tentando continuar minha vida tentando fazer com que minhas coisas deem certo sem derrubar ninguém sem passar por cima de ninguém independente de qualquer coisa e eu fiquei abalada passei o dia todinho de cama mas sem dizer assim eu vou vai ter que chegar uma hora que eu vou ter que pronunciar porque eu não vou estar aguentando não isso não então chegou uma hora que eu porque tive que me pronunciar e peço até desculpa as pessoas que me seguem por ter recebido um conteúdo desse tipo peço até desculpa em relação a isso eu vim de uma família que meus pais sempre me ensinaram a nunca querer o que é de ninguém e sempre como é que eu posso dizer acho que as pessoas me conhecem há muitos anos atrás sabem do que eu tô falando eu sou daquelas pessoas que as pessoas me machucam pisam em mim depois com dois três dias eu tô lá ajudando aquela mesma pessoa porque eu não levo essa mágoa e esse negócio no meu coração então eu só tenho que agradecer pelo apoio de vocês agradecer as pessoas que postaram agradecer as pessoas que comentaram mas como eu tô falando não foi a minha intenção viralizar pra ganhar biscoito não sei o que não sei o que em relação a isso não foi foi um relato mesmo de uma mãe que viu o filho em uma situação desagradável que ele não merecia passar por isso eu recebi hoje uma ligação do meu pai e da minha mãe esse monte de preocupadas aí eu disse assim pai, mãe não precisa se preocupar não vocês me criaram foi pra ter garra e força então o que tiver que acontecer a gente vai tá aqui pra gente é se livrar e fazer com que é o que eu posso dizer passar por cima de todas essas dificuldades se quer ele não vem pra cá que não sei o que não sei o que não pai, mãe pode ficar aí se preocupe não a filha de vocês graças a Deus tá muito bem assistida e eu tenho o apoio das pessoas que gostam de mim e que me conhecem há muitos anos então só tenho a agradecer a vocês um beijo que tenham boa noite depois eu vou ainda aqui a todas as pessoas que me mandaram mensagens que me apoiaram muito obrigada mas não é nem tanto por coisas materiais porque eu acho que coisas materiais vem negociar o trauma que o meu filho vai chegou botei pra dormir hoje e amanhã quando for na hora da escola eu não sei o que como é que ele vai dizer pros coleguinhas dele que não foi pra escola ontem quer dizer hoje e é isso muito obrigada um beijo no coração de vocês muito obrigada pelo apoio e é isso vida que segue e vamos trabalhar tamo junto e vem que é Mara Pavanelli tamo junto pois é rapaziada como vocês viram Mara Pavanelli fazendo esse outro desabafo sobre essa situação e agora eu vou mostrar pra vocês que Tato Sancho ele que Mara Pavanelli acabou citando no primeiro desabafo acabou rebatendo as acusações da cantora as calúnias e verdades propagadas por Gilmar Maria Moraes Bar utilizando-se do perfil no Instagram denominado Mara Pavanelli marca ainda pertencente a empresa constituída comigo e outro sócio a qual vem sendo dissolvida de maneira legal pelas vias judiciais chamada Mara Pavanelli Produções Musicais esclareço que o veículo mencionado sempre foi de propriedade exclusiva da empresa TS Eventos e desde a sua aquisição foi financiada junto ao Banco Bradesco e todas as suas passadas do financiamento devidamente pagas em dia pela TS Eventos a artista nunca fez parte da sociedade da TS Eventos o veículo nunca foi de propriedade da referida artista e deveria ter sido devolvido à empresa proprietária desde o fim da parceria entre a TS Eventos e a artista quaisquer factóides irresponsavelmente expressados não passam de vitimismo visando conduzir a opinião pública a um erro de julgamento utilizando-se da sua imagem para prejudicar o trem em todos os aspectos sobretudo financeiro promovendo a disseminação de fatos inverídicos notícias falsas e principalmente um discurso de ódio todas as medidas judiciais e policiais já foram rigorosamente adotada desde a noite de ontem pois é rapaziada vocês vendo o primeiro e o segundo desabafo de Mara Pavanelli e vendo esse desabafo de Tuta Sancho ele que é da TS Eventos ali que Mara Pavanelli acusou meio que de mandar um funcionário pegar o seu carro lá do estacionamento na sua humilde opinião quem está certo nesse caso mesmo hein deixa aqui embaixo nos comentários outra pessoa que entrou nessa confusão foi a cantora Márcia Felipe expressando sua opinião e apoio a Mara Pavanelli onde segundo a mesma quase que ela cai nessa mesma situação envolvendo o carro vejam o que foi que Márcia Felipe acabou falando gente eu vendo agora que essa postagem da Mara chega a dar assim um nó aqui na gente aquela coisa assim absurda que você gente se fosse comigo eu entrava lá onde esse povo lá nesse ninho lá nessa onde essa corja fica eu não tinha nem perigo de eu não trazer meu carro de volta e esse povo sabe porque iam tentando fazer isso comigo só que na minha casa eu não assino nem o papel que eu não leia que eu não saiba do que que eu tô assinando ali e quando tentaram fazer isso comigo eu liguei pra essa corja bem aí e disse assim por que que o carro que eu quitei vai pro teu nome não tá acontecendo um erro tá equivocado não documento que tá na minha mão aqui tá dizendo que vai pro seu nome e eu que paguei então eu quero no meu nome vocês entenderam que eu tô contando também pra vocês gente se eu não tivesse me ligado eu iria tá passando por essa situação entre outras que eu também quero falar que eu ainda vou falar no momento certo eu vou falar pra vocês muita coisa que acontece nos bastidores que o público a turma toda que acompanha não tem noção do que acontece de o quanto você tem que ser resiliente do quanto você tem que ter muita força de quanto você tem que ter muita fé porque quando você descobre que estão enfiando a faca na sua costa sorrindo ali estão lhe querendo lhe matar enfiando a faca na sua costa estão lhe abraçando e sorrindo e a mão passando é minha gente não é fácil mas também não é difícil preste atenção aqui Mara pega um trator minha irmã e vai lá e vai buscar teu carro vai lá porque se fosse eu meu filho pegava um trator passava por cima daquilo ali tudo derrubava a porta saia levando tudo mas o meu carro voltava comigo pra casa ah se não voltava voltava como tudo que tentaram levar meu e não levaram e nem vão levar e tem mais vocês como público que diz que admira o artista que gosta que acompanha que torce principalmente a Mara nesse momento precisa muito do nosso apoio muito mesmo ela precisa muito ser acolhida não é fácil porque nesse tipo de situação essas pessoas acham que a pessoa tá só que não tem ninguém que ninguém vai fazer nada que ninguém vai tá olhando esses absurdos essas canalices porque isso é uma canalice é um absurdo isso é um furto gente ah mas tá no nome da empresa ela fazia parte da empresa também vai lá minha irmã faz um BO não deixa barato não faz tudo que for possível e mostra pra essas pessoas que esses canalhas eles não podem fazer tudo que eles acham que podem fazer e tem o direito de fazer não é assim não viu não é assim não e digo pra vocês com toda certeza do meu coração antes só do que mal acompanhada por isso que eu tchau não quero mais tchau é rapaziada situação muito complicada e como vocês viram aí Márcia Felipe dando sua opinião sobre esse caso e segundo a mesma ela também fez parte da empresa e ela falou que tem mais coisas que na hora certa que ela se sentir segura vai soltar pra mídia situação muito complicada e sem sombras de dúvidas essa é uma das notícias assim que vem tomando grandes repercussões no meio da música nordestina enfim rapaziada esse foi o vídeo de hoje mostrando pra vocês aí as informações sobre esse caso Marapavanelli qualquer informação eu vou estar trazendo aqui pra vocês novamente beleza bom gente esse foi o vídeo de hoje só lembrando pra vocês que o clipe de Gilmário Mendes eu vou deixar o link na descrição beleza um abraço e até qualquer momento que o clipe de Gilmário Mendes 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 que o clipe de Gilmário Mendes